Chegou o cartão que foi feito especialmente para você que é PROS, um cartão cheio de vantagens. Com ele, você comprova seu registro de filiação partidária e tem acesso a um programa de benefícios que vale dar descontos especiais. Descontos para você economizar nos melhores sites de compras online, nas principais instituições de ensino do Brasil, nos cinemas, nos postos de combustível e uma ampla rede de lojas e serviços. A economia é na hora, a vantagem é toda para você. Mostre que você é PROS e adquira o seu cartão de identificação. Acesse nosso site e escolha o plano de benefícios PROS MasterClean. Você pode adicionar um seguro de vida por morte acidental, mais um plano assistencial de reembolso ao seu cartão. Tudo isso por menos de R$ 1,50 por mês. Só quem é PROS pode ter um cartão igual a este. Faça o seu cartão agora mesmo e tenha o PROS ao seu lado, o tempo todo. PROS, Partido Republicano da Ordem Social.